Olha, olha, ha, 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 Bayer de Mainz, como é que é maldito, aqui com o Alcius, é, como é que fazeres, meus amigos, sejam muito bem-vindos à continuação do modo carreira do Gordinho Gostoso, ahhh, assumir, assumidíssimos, 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 4 pontos à frente do Leverkusen, ah, pois é, Mainz, peraí, ricosão, tu já tiveste em ma... Ixi, olha ali, o chaval, o chaval do cabo da pele, o chaval está todo inchado no cabo da pele, Banana, elas jogaram no mês de outubro, chaval, só até acho que é, deixa eu ver, ahhhhhh! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh! Deixa eu ver aqui, eu já fui ao Main Airlines com o Dazer? Ahh, fomos, fomos... foi... foi Mainz Stuttgart! Mainz Stuttgart! Fui eu, o Dazer, a minha primo Zechinha e o... availability Alemão do, do, do meu primo, quem nem sabe como é que ele se chama, Zé. O Heikon, é o Heikon, meu, é o Heikon! Vai simbora o Deiser, esteve lá só 3 dias, já queria vir embora e não sei o que, o Deiser é o Zé que é menos do caralho Bom Zés, isto para dizer o que, que eu já fui ao estado do Bynes, juntamente com o Deiser e com o meu primo e com o Yupp Hainka Ele se chamava só Hainka, Yupp, ele se chamava Yupp ou Hainka, a acidente se chamava nem Yupp nem Hainka Vocês sabem o que, bora, vamos arrancar, vamos receber em casa, ah mas espera aí, antes de arrancarmos quero dizer uma coisa Zés, está aí a ser Ghostwire Tokyo, eu tenho vantagens para ti, aonde? Na Playstation Store, vamos até lá, bora Zé dos Ocas, Ghostwire, já podes fazer a pré-reserva na tua Playstation Store, tem 2 versões O jogo vai estar disponível para ti a partir do dia 25 de Março, mas ouçam sempre a dica do riquezão Quando eu vos falo que é bom ter Playstation Plus, para além de teres uma série de jogos gratuitos Tens a possibilidade de jogar online com os teus amigos, tens uma série de gifts também online Para os teus jogos Battle Royale, para além de muitas vezes desconto Tens 10% de desconto que fizeres a pré-reserva do Ghostwire na tua Playstation Plus Ainda te digo mais, Playstation 5, audio 3D, gatilhos adaptativos, carregamentos rápidos do jogo E gráficos brutalíssimos Mas calma, 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 que eu ainda tenho mais para ti Se tu adquirires a edição Deluxe, vais jogar 3 dias antes do lançamento, vais ter a possibilidade de jogar Ghostwire Ah, pois é, não digas que fez do rico Bom, pois é para o FIFA, temos o Mainz para acabar, bora Entretanto, já passou o molho do vídeo e não fizeste nada, não é rico? Bom, bora, vamos a isso, vamos receber o Mainz em casa Puxar as bagas para cima O Mainz joga com Daman, com 5 defesas Ui, vai ser complicado a gente andar a volta e é cheio de defesa Vivian Nemeth Leinhardt, olha o Leinhardt E do lado direito temos Pierre Gasly, não é nada, é Pierre Gabriel E do lado esquerdo temos o Lukoki A meio campo temos o Poletnev, Barreiro Martins Este Barreiro Martins é português? Não, não há essa ideia E à frente temos Mitrovic e nós, com aquela dupla de ataque de Gugu e Rick de Pazers Aí ao estádio há pinha, Zéz, olha peixe a situação RIC, RIC, RIC A malta diz assim RIC, 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 RIC Bora, vamos completar, sete passos, siga, bora Bom, respira que estás muito nervoso Quando começas assim os jogos cheios de mania Às vezes as coisas correm mal, é RIC, isso? Bora equipa, bora equipa, bora equipa Ai, fora de jogo, é campadinho Não tens a mandar ouvir que está lá fora de jogo Mete, 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 isso Vem Ah, estou na árbitro Ah, mas é Ah, quase que ia ser de manofono Olá, o homem vai correr para onde? Ia marcar o canto? Queres ver com o treinador chamando-me para marcar o canto? Ah, eu vi logo Está abaixado da fruta Está abaixado da fruta Muito fruta Tira, tira, tira E isso, e isso Bora, não vai sim, eu Vamos, a Gnabry, Gnabry Não dá nada, não dá nada, não dá nada Vai E isso, toma Eu nem vou pedir Ah, pois não Ah, pois não Ah, pois não Ah, ah, ia lá direitinha Ia lá direitinha, vocês Ia lá direitinha do meio da street Isso, toma Vem jogado, monstro Este chavalo é qualquer coisa a jogar isto Este chavalo é qualquer coisa a jogar isto Ah, meu Deus, que mal roubato, rico Tu só vês a bolinha, eu sei, treinador, eu sei Calma, bolinha baixa, treinador Não testigos que é para eu ir ir e não te deixar dois palmas, dois para estar os pés no chão Vai Ah, não quis, eu não quis Ele não acreditou Ah, quase que acendo, não Queres é arrematar, tu, não é, Henrique? Estás numa cedo arrematar Mas também se eu não arrematar, ninguém arremata neste equipa, Zé Temos três arrematos, fomos três arrematos meus E tu, vocês dizem assim Ah, Henrique, três arrematos Três arrematos, três arrematos É normal, não deixas ninguém arrematar, eu sou tu que arremato Acho que já vamos levar a cartelinha Bora, bora, equipa Bora, não perde, equipa Ah, não dá nada isso, não dá nada, não vai dar nada De novo, nossa Isso, isso Ah, tanto tempo, Ricardo, eu estava com uma paragem, olha, boa Ah, foda-se, não vem, não vem É o melhor que eu vou levar Ah, que chavala tomou hoje Ah, que chavala tomou hoje Ah, que chavala tomou hoje Bem jogado, duplo xizinho ali a entrar, que é uma maravilha Ah, Gugu, já tinha saudades minhas para marcar golos, não é? O rei das assistências Ai, azeite, se a gente é candidato à bola do ouro, eu cago-me todos, não é? Acho que é cedo ainda para seres candidato ao bols de ouro, não é, Ricardo? Se seres candidato e chesterador, ainda vai que não vá Tens que marcar golos, seres o melhor marcador do ouro, não é? Que é para roubar a Zabatojardel, não é? É, daqui, isso, bora Isso Bora, não deixa, não deixa, não deixa Buh, sorte Vai, isso Ah, já íamos arrancar, já íamos Bora, vamos a isso Vamos a isso Há um zerinho, um zerinho é bom Mas o melhor, 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 melhor é 2 a 0 Isso é que é o melhor, Zé Bum Bem Bem, chavala, mete aqui Meu Deus do céu Da abuela cita, massa, fall as beaten Oh, man, chavala joga tanto Chavala joga tanto Este chavala joga tanto Este chavala joga tanto Este chavala joga tanto Oh, aquela bola devia ter entrado Oh, treinador Oh, não, não Começo a gritar, só que hoje Hoje é de ir para te loir a cabeça Da maneira que estás aqui a abrir as goles 1-0 1-0 A porra toda é essa Um bom joguinho para a gente empatar, dá-me impressão Vamos lá, uma carrada de vens e sopa, não é? Nossa Bem jogado Não estamos a deixar Cuidado aí com esses calcanhuros Não estamos a deixar Jogar é o mais importante Ela é boa, Saré, ela é boa Ela é boa Era sim senhor Zez, ao marcamos um golo Eles vão empatar esta merda Estou já a avisar Ao marcamos um golo Eles vão empatar isto Eu pensava que ia conseguir o corte Muito mal jogado, Ricardo Muito mal jogado Mete aqui Ganhou Isso Meu Deus O Tódio vai abaixo Vou já pedir a substituição a seguir Vou já pedir a substituição Para os chálios levantarem Mais que isto Quais que os chálios levantem mais que isto Olha cá Olha aí Eu vou dizer, olha aí Eu pensava que ia ser corte Eu pensava Juro-vos que eu pensava que ia ser corte Do gajo Tudias ter posto também Isolavas o homem Força Também Só vez é baliza Ricardo Ai que tiro Que tiraço meu Que tiraço meu Que tiraço meu Muito complicado meu Muito complicado Bom Não dá para pedir substituição Também está a acabar o jogo Eu acho que tu nem devias ter coragem Era de abrir a boca O treinador Estás-me a dar o toque Que estou mal posicionado Se fosse Depois do jogo que eu fiz Estás a abrir a boca Para dizeres que eu estou mal posicionado Devias ter vergonha O treinador Querias ver o livro dele Isto não entra Isto é fim Ai Benzinho Já diz Um elásticozinho Só que o gajo Não se deixou papar O elástico sempre tem metido Na altura certa Da que ele vai fazer o corte Além do jogo Sem hipótese Com a camisola toda cagada Estou a brincar Oh Homem do jogo Está o Lewandowski Estás aí Vem dizeres dar à gente Parece que és Meu Deus Este chavalo a jogar Impressionante Melhor em campo Era aí Era o Lewandowski Era o melhor em campo Uma nota de 5.7 83 de Alvaro Já foi o teu tempo Já foi o teu tempinho Agora é o tempo Da nova estrela Está cá Mas é o prémio Que eu vou dizer Estava a ficar complicado Vou ter que alugar uma casa Só para pôr prémios Vou ter que alugar uma casa Olha Por falar nisso Por falar em prémios Vocês sabiam Que eu estou candidato Dos prémios For The Win Nos For The Win Esports Estou candidato Prémio Carreira E estou candidato A mais 3 prémios Nos Time Media Time Leader Play Awards Again Mais 3 prémios Será que vamos limpar os 3? O ano passado Limpámos os 3 A única possibilidade De limpar É tu ires A For The Win Aos For The Win Votar E ires aos Time Media Play Awards Votar também Não custa nada Não é? Não custa nada Bom Bora Olha Zeres Como é que é possível? Estou no início do vídeo E estávamos a falar Que eu fui ver O Mainz Stuttgart Jogo com o Mainz E a seguir vou jogar Com o Stuttgart Parece que me estou a ouvir Mas agora é para É para a taça Agora é para a taça Intera-te que é para a taça Bora Terceira ronda da taça Vamos receber o Stuttgart É para acabar com o Stuttgart Mas tu estás a brincar Com a minha cara Ok Intera-te também Tem juízo A tua cabeça Oh Nabrizinho Mete a bola melhor Tens de começar a pôr A bola melhorzinha Olha para isto Este ataque Murciala Nabri Go go O Enrique Fazeres É qualquer coisa Mas isso Ia duas vezes em casa Duas vezes o estádio Cheio Esta balta não tem dinheiro Para ir à bolsa Está a derreter a guita toda Para ir à bolsa Olha onde é que estão Os adeptos ali em frente Nunca Bom Vamos computar Parece igual Ao dar bocado Bora Vamos computar Siga Alma Alma Eu ia lá Eu queria tirar de lá o jogador Ia ser na automática E ia lá A bola é como se tivesse sido Para mim Vai deixar estranho Vai Nabrizinho Tens corrida Porra Caralho Tens corrida Para caralho Ai Era lindo Olha Penalti Zé Isto foi o mesmo penalti Há uns que parece que não é Mas isto foi o mesmo penalti O homem não é guarda-rídos É o homem é defesa central Não comento Não comento Não comento Não comento Não comento Não comento Não deu para ver Estava ali um avestrismo à frente Como é que eu vou ver Ganho da bica que tu deste Algo Ganho da bica que tu deste na bola Ganho da bica que ele deu na bola Deixa-me ir direito à bola e dar uma bica Para dar bola fora Para dar lá vai Pô Eu vi uma bica que ele deu na bola Olha aí Anda a bica que ele deu na bola Para cá se foi mesmo ao cantinho É Este Este Gugu É o É o homem golo à minha conta Boa Quase Tirou Bem Bem Uuuu Noir Monstro Bem Estamos a jogar bem Estamos a jogar muito bem Estamos a jogar muito bem Não Olha aí Chaval Bem Estamos a jogar bem Estamos a jogar muito bem Vamos Bem Isso Bem É um top-down É um top-down Sabi dizer É um top-down Estamos a jogar bem A equipa está a defender Está a jogar a bola Guys Toma Golo Ai Que defesa Meu Deus Meu Deus Estamos a jogar ali Num curto espaço Dali De espaço Teca 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 Que futebol Meu Bora Com calma Ah Eu ia picar Meu Eu ia picar Ia ser bonita Meu E depois estão a fechar A cair logo em cima deles Olha para isso Não dão linhas de passo Não dão nada Muito bom Um para trás Assim Estás a jogar para a equipa A adversária Mas estás a jogar para a equipa A adversária Deu o pé Brinca 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 Que o Stuttgart Que o Stuttgart Vai empatar isto ainda Tirou Ah Olha o Stuttgart O Stuttgart A crescer Guys Brinca Brinca Bora Intervalzinho Se não fosse o penalti Estava 0 a 0 ainda Se não fosse aquele penalti Também gostava de ver Aquele lance Será que dá para ver O lance do coisa Talvez no final A ver se vocês me lembram De coisa Não se esqueçam De me avisar No final Para ver É isso Principalmente Três episódios atrás Daqueles Bora Bem Viste Como é que se faz um passo Alguém Caraças Porra Atrapalham Não tiram a bola Não tiram a bola Mas atrapalham É o trabalho Não consegues passar Passa a bola Não passa o homem Vai Fuzé Ainda nem entrei Já estás a pôr a bola Velho Caraças Meu Oh Gugu Tu às vezes também Passas Tem a cabeça Tanto és tão bom Como és tão mau Vale é que eu não estou a pedir Se não estava era a perder pontos Com estes passos todos Se eu tivesse falhado Se fosse eu a pedir Imagina Bem jogando Bem Olha aqui Como é que se mete um passo Gugu Está a dispor Anda Gol Eu vi Antes de centro Disse qualquer gol Eu vi o Gnabry Sozinho lá Eu vi o Gnabry Completamente sozinho Guys Eu vi o Gnabry Completamente sozinho Que monstro Que monstro Bom Eu aqui disse logo Quando ele entrou ali atrás Olha Bom Dá ali É isso cara Muito bom Meu Deus Este chaval É o rei das assistências É de assistências Em quase todos os jogos Não é assistências do mar É assistências A fazer cruzamentos É assistências A levá-los pela mão Às compras É É o estugar De a mandar bolas Para fora Diz que já está farto Diz que quer ir para o baldeário E todos Bem Bem jogado Bem jogado E aí A ganda passe Ah Estava fuera Estava fuera De games Estava fuera De games Era agora Era agora Boom Primeiro Ainda foste segurar Cagaste tudo Não é O Leroy Nos anéis Ah vai Ela pôr a bola Para mim Ah Mal jogado Agora foi da Foi da tua parte Ó Ricardo Bora Isso Nossa Foi-se por Atrás dele Viram Ele vai-se por Atrás Do defesa Em vez de ganhar A bola pela frente Cabeça Vai-se por Atrás Pô Isso é ridículo Ah Ah Meu Deus Ah Leroyzinho Dá mais Dá um bocadinho mais Que isso que eu sei Eu sei que tu consegues Ah Eu carreguei para centrar O gajo foi dar um toque para o lado Eu carreguei para cruzar O gajo foi dar um toque para o lado A nossa cruzamento Ah Mal passo Estás-te a enterrar Estás-te a enterrar Isto é o jogo Fizeste as tuas assistências Mas estás-te a enterrar Para caraças Ó Ricardo Mas também não podemos ser O melhor jogador do World Em todos os jogos Vai-se ela passa Vamos Isso Já vim tirar a bola GENDEGO Já vim tirar a bola GENDEGO 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 E já vim tirar a bola ія E aí Que lindo Mano Mas a cena é que a equipa A equipa podia aparecer assim A jogar em lendário Era muito mais bonito O jogo Está feito Está feito Passámos a terceira ronda Passámos a terceira rondinha Amiguinhos Deixa-me ver o resumo Da cena que deu Sabido ser o homem em gol Porquê? Sabido ser o homem Aí só fiz uma assistência Pensava que tinha feito duas Dá para ver o coisa? Não, não dá Era bacana poder ver a cena do penal Bom, é assim amiguinhos Vamos ver o que é que temos para o próximo episódio Passámos a terceira ronda, não há muito a dizer A equipa está toda contente Tanto que o Sabitzer foi Homem em campo com 7.6 Bom, vamos a casa do Hausburg No próximo episódio Deixa-me lá olhar aqui um bocadinho para o calendário Temos Hausburg E depois temos Já para o El Próximo episódio Temos Liga dos Campeões Para depois irmos jogar contra o Leipzig E dois jogos complicados Leipzig e Leverkusen Próximo episódio é Hausburg e Esfreguen Mabzugan Bom, vocês vão E desse lado Like-se é maravilhoso Grande obrigado a todos pelo magnífico apoio Espero continuar a contar com vocês aí Episódio após episódio Tem o link na descrição para não perderem nada Até à próxima aí Obrigado Fazemos assim Vamos cumprir Até ao final desta época Na dificuldade em que está Na próxima época Subimos novamente para o lendário Para trazer mais dificuldade E para ver como é que a equipe passava Like-se é maravilhoso Obrigado a todos vocês Pelo magnífico apoio A gente vê-se por aí Até à próxima aí Fui Ha